All Might vs. Alphoran é uma batalha que transcende o tempo. Eles sempre serão inimigos e sempre estarão destinados a lutar, mesmo que no futuro sejam apenas os seus ideais a batalharem. Recentemente, acontecia a última batalha entre eles, e o melhor é que, mesmo sem individualidade, o All Might conseguiu bater de frente com o Rei dos Demônios. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Depois que o Alphoran usou um remédio feito à base do rebobinar, seu corpo começou a retornar ao seu estado anterior, até o momento onde ele não vai mais existir. Isso deu a ele uma super regeneração enquanto ele rejuvenesce, que fez com que ele conseguisse tancar todos os heróis no campo de batalha para conseguir vencer no final. Seu objetivo antes de desaparecer é chegar até o Shigaraki e passar sua vontade a ele, para que o novo Rei dos Monstros esteja completo. Mas antes que ele pudesse chegar até lá, só um único herói poderia parar o seu avanço, ou pelo menos ter a atenção do Alphoran. Esse não poderia ser outro, senão o All Might, que mesmo sem individualidade, se pôs no campo de batalha para ganhar tempo e lutar contra esse monstro, mesmo que isso resulte em sua morte. Com o grito de Eu estou aqui! Alphoran se encara. Então a armadura tecnológica começa a envolver todo o corpo do herói número 1, enquanto ele lembra sobre os ensinamentos da sua mestra e como o herói sempre deve manter um sorriso largo. Após isso podemos ver o armoré de All Might pronto para a batalha, enquanto seu assistente virtual começa a gravar tudo. Para a batalha realmente começar. Do que Gio Tsukauchi assiste ao início desse desastre, enquanto a labrava começa a extremar essa grande batalha que está prestes a começar. Tsukauchi se pergunta se o All Might escolheu onde quer morrer, e que mesmo com todos os equipamentos possíveis, um sem individualidade, não conseguiria bater de frente com um monstro que é o All For Run. Ele pede para parar de extremar, porque o que vem por aí é um ex-herói que resolveu se sacrificar para ganhar alguns minutos, ou míseros segundos, para o seu discípulo. Mas em consequência disso, ele vai ter uma morte terrível. Enquanto isso, o All For Run encara o All Might sabendo da sua intenção de ganhar tempo. Mesmo assim, ele não pode ignorar. Com um sorriso sádico, ele pergunta por que o All Might continua sorrindo, enquanto prepara uma explosão de energia massiva. Já o All Might corre para se proteger, enquanto ativa seu escudo Hércules. Esse laser de energia massiva atravessa o escudo, e então corta tudo em seu caminho até destruir diversos prédios, enquanto o escudo fica completamente destruído. Mas dos seus destroços, o All Might ressurge. Ele segue em frente diretamente até o All For Run, que percebe que o herói não está recuando. Ele fica pistola porque o All Might só podia usar esse estilo de batalha enquanto tinha um One For All. Quando o vilão avança com tudo, diversos cabos de aço atravessam seu corpo impedindo seu movimento. Não só isso, mas lança uma descarga elétrica que começa a destruir o corpo do All For Run de dentro para fora. Ele percebe que a eletricidade diminui a sua regeneração, enquanto o All Might planeja se aproximar para atacar. Ele declara que o All For Run sempre começa com um ataque chamativo para acabar com o inimigo e roubar sua individualidade. Enquanto ele fala, sua armadura ganha o upgrade para atacar com o máximo poder. Enquanto ele se aproxima para lançar o seu ataque, continua dizendo que o método do vilão só funciona contra quem tem individualidade. Dentro do QG, o Tsuka Uchi percebe que o All Might não foi só se sacrificar. Afinal de contas, ele é o homem que sempre salvou a todos. O herói declara que pensou em todas as funcionalidades dessa armadura e quem pôde construir ela foram seus amigos da América do Norte. Então vai usar todas as bênçãos que recebeu para se opor ao maior vilão. Após isso, ele lança o seu chute style smash e acerta 3 bicudão no vilão, declarando para o seu amigo Tsuka Uchi que nunca foi para uma batalha com a intenção de perder. O All Might ainda provoca dizendo que está se sentindo mal ao ser um velho de 55 anos e ainda assim está batendo em um jovem rapaz, enquanto continua com a sequência de chutes. Ele planeja ganhar o maior tempo possível usando o ódio mútuo que os dois sentem, então continua provocando o Rei dos Monstros por ele estar apanhando de um 100 individualidades. Mas enquanto apanha, o All For Run prepara o seu contra-ataque colossal usando 6 individualidades ao mesmo tempo, para lançar uma onda de choque absurda que destrói inúmeros prédios e lança o All Might para longe, atravessando vários outros prédios até finalmente parar. Após isso, ele percebe que o All For Run está perdendo a calma, então nos é revelado que ele só conseguiu sobreviver a esse ataque porque projetou uma capa protetora com base no Dark Shadow. Mas após isso, a capa foi destruída, e sua clavícula e pulso foram danificados. Ele coloca seu suporte de velocidade no máximo, enquanto o All For Run se aproxima. Então o vilão declara que o All Might é só um lixo asqueroso que está se achando demais depois que virte um lixo brilhante. Ele só precisa destruir esse traje que acabou para o herói, já que todo item tem um limite. Aqui o All Might dá uma pequena lembrança da primeira vez que conheceu sua mestra, onde ele era um jovem rapaz e achava que só com força de vontade e um pedaço de metal poderia resolver alguma coisa. Rapidamente o All Might acerta um soco na testa do vilão, mas esse ataque é fraco demais para ter qualquer efeito, onde o All For Run fala que não caiu no jogo do herói. Ele sabe que sua vitória é certa, então parou só para tirar o lixo. Ele lança outra onda de choque a queima-roupa no All Might, que por sua ver diz para o vilão não arrumar desculpas. Enquanto lembra da sua mestra e como se tornou o discípulo dela, mais um dispositivo do Hércules é lançado até o All Might. Ele se desmonta quando chega perto o suficiente do herói para se revelar uma espécie de injeção, que é aplicada no vilão. Essa é a injeção de ácido superpotente Pink. Esse ataque dá uma tensão absurda ao corpo do All For Run, que mesmo rebobinando, vai continuar sendo corroído. Então os dois se encaram mais uma vez. Aqui o All Might lembra mais uma vez quando se tornou o discípulo da Nana Shimura, ou pelo menos tentava se tornar, mas era sempre rejeitado por não ter individualidade. Ele quer proteger os outros porque não tem mais uma família para proteger, da mesma forma que ela também, mas ela não se interessa por vingança. Ele declara que não vai mais aceitar que pessoas ruins se deem bem, e então quer criar um mundo onde as pessoas possam sorrir. Mas para isso vai precisar criar um símbolo. Esse é o seu ideal de símbolo da paz, um piloto à sociedade que traz segurança para as pessoas. Mesmo que ele não tenha o poder para fazer isso, é o único que pode fazer, já que todos estão preocupados protegendo quem amam. Mesmo sem ter nascido com uma individualidade, ele declara que vai fazer. De volta ao presente, vemos uma grande explosão e um All Might recocheteando de prédio em prédio depois de um ataque do Alpha Run. Mesmo que o herói esteja apanhando, seu objetivo está sendo cumprido. Ele está mantendo o vilão longe. Enquanto a armadura fala sobre as diversas costelas quebradas, pulmão comprometido e danos no corpo inteiro, o All Might vê o local onde revelou seu segredo à Midoriya pela primeira vez, então lembra a condição para ser um verdadeiro herói. Com a armadura em pedaços e danos no corpo inteiro, ele se levanta à frente a um Alpha Run bem jovem, então percebe que talvez quanto mais dano ele leve, mais jovem ele fica. O All Might começa a gargalhar ao lembrar de todos os momentos como um professor que guiou o futuro, então pede todos os seus aparatos tecnológicos para uma invertida final. Aqui o All Might começa a coringar ao perceber que ser útil aos outros deixa ele muito feliz, então sua armadura tem um novo upgrade final, onde ele planeja dar tudo de si para que eles possam sair vencedores. Agora sua armadura tem aparatos que simulam as individualidades de gravidade e propulsão, então Midoriya sente que o All Might também está lutando. Aqui nós temos o paralelo entre essas duas grandes batalhas, com Midori encarando o Shigaraki, e o All Might dando tudo de si contra um jovem e soberbo Alpha Run. A batalha continua com a cidade sendo destruída, enquanto o All Might foge do vilão, mimetizando ali mais duas individualidades dos seus alunos, a Tentacool e Ventosa Frop. O All Might percebeu que quanto mais dano o vilão toma, mais jovem ele fica, então tem que usar uma certa individualidade para dar um super dano, usando mais aparatos tecnológicos. Aqui o herói é encurralado pelo Alpha Run, que ironiza sua fuga depois de rir tão confiante. Ele fala mais uma vez que sabe qual o plano do All Might, e que precisa de esforço mínimo para conseguir vencer no final. Ao tocar as paredes, inúmeras estacas começam a sair em direção ao corpo do All Might, que após isso foge voando. Mas quando olha para o céu, vê duas formas grotescas gigantes esperando por ele, então começa a ser perseguido por elas, enquanto destroem todo o caminho. O Alpha Run ainda debocha perguntando cadê o sorriso do herói. Sem ele, o All Might é só um velho senil sem metade dos órgãos. Ainda ironiza o fato do All Might ter copiado as técnicas dos seus alunos, e ainda pensar que poderia vencer. Mas em meio a toda essa perseguição, o All Might só consegue se desvencilhar dos seus ataques. Do nada, o vilão brota da parede atrás do All Might, declarando que sua luz já se apagou. Então acerta um soco com tudo no peito do herói, que se vê nos vertígios sozinho. Então logo se levanta, enquanto imobiliza o Alpha Run, para então lançar um super ataque vindo dos céus. Enquanto gargalha, ele declara que não pretende perder. Então a onda de laser contínua baseada no Aoyama é lançada diretamente no corpo do maior vilão. O sistema começa a superaquecer, ao mesmo tempo que a bateria está prestes a acabar. Mas o All Might grita que não é para parar, é para ir até o limite. Então o laser contínuo se mantém atingindo o Alpha Run com tudo. O All Might fala que usou esse golpe inspirado na batalha da Star. Mas como ele não consegue solidificar o laser como ela faz, vai continuar atacando para manter o vilão dentro dele. Ele usa mais uma das individualidades dos seus alunos, as ondas sonoras. Mas só conseguiu escapar desse mesmo ataque, porque sacrificou o tentacu, e usou as resinas óticas da Garota Invisível para se proteger. Antes ele se deixou ser atingido pelo Alpha Run, para criar essa abertura, já sabendo que ele não iria atacar seu rosto, para ver seu sofrimento estampado na cara. Mas o Alpha Run ataca mais uma vez, usando vinhas de carne que destroem mais ainda a armadura do All Might. Mas o herói usa mais partes da sua armadura para imitar o Grape Juicy do Mineta. Então joga no vilão para manter ele preso dentro do ataque. Ele sabe que não pode causar mais dano que isso. Então pede para que o vilão desapareça, antes que a Alegria pare de anestesiar sua dor. Do outro lado do mundo, uma criança assiste a toda essa batalha. Então pergunta a sua avó o que vai acontecer se o magrelo de armadura ganhar ou perder. E mesmo que o resultado não vá afetar eles por estarem em outro país, a criança não para de ter esperanças no nobre herói. Após isso, sua armadura de laser explode por superaquecimento. Então o All Might se vê em Maus Lençóis, se o Alpha Run continuar vivo após esse ataque. Mas você também vai estar em Maus Lençóis, se já não tiver deixado o like e se inscrito no canal. Aqui a gente tem uma playlist completa sobre vários outros animes, que eu acredito que vocês vão gostar. E para assistir, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Mas o pior realmente acontece, porque o Alpha Run mais jovem que antes aparece, declarando que todo item tem um limite. O All Might nota que ele está brilhando, enquanto o vilão prepara seu ataque, declarando que está faltando um sorriso na cara do herói. Antes que ele pudesse lançar seu ataque e matar o All Might, seu corpo trava e ele não consegue se mover. Então os dois se espantam com o que está acontecendo. Sem perder essa chance, o All Might avança para atacar, e alguém ao longe declara que todos têm sangue vermelho, sem exceções. O All Might abre um sorriso, enquanto finalmente é revelado que o Sten foi o responsável por essa brecha, aos gritos de força para o All Might. Enquanto o Alpha Run está paralisado pela coagulação de sangue, o Sten avança contudo em direção ao maior vilão. Ele percorreu o campo de batalha, e encontrou marcas de sangue que poderia usar. Com seu ótimo olfato depois que seu nariz foi cortado, ele percebeu que o sangue não era do All Might, então pôde usar sua individualidade, e agora os dois têm uma chance de atacar com tudo. Esse é o resultado final daquele encontro que eles tiveram antes. Mesmo que só agora o All Might tenha entendido, o Sten está ali para garantir que o símbolo da paz continue vivo, então ataca o Alpha Run com tudo. Mas aqui, sangue começa a ser expelido do corpo do vilão, então uma explosão de sangue para o avanço dos dois contra ele. Aqui o Alpha Run descartou todo o seu sangue, já prevendo que o Sten poderia aprontar alguma coisa. Então ele fez alguns preparativos para esse exato momento, já que na fuga da prisão, ele percebeu que o Sten resolveu não fugir com os outros prisioneiros de Tartarus, então viu que ele poderia se tornar um risco. Mas o Sten grita que o sangue continua sendo seu, enquanto é atacado pelo vilão. Mas o que o Alpha Run fez foi mudar a estrutura do seu sangue, criando um novo tio. Então o Sten acaba sendo mastigado por uma forma grotesca de carne criada pelo vilão. O All Might até tenta fazer alguma coisa, mas o Alpha Run pega impulso e arremessa o Sten por vários quilômetros de distância, atravessando diversos prédios. Então ele mesmo salta em direção ao caçador de heróis, enquanto o All Might só pode olhar. Incapacitado na parede de um prédio, o Alpha Run logo aparece diante do Sten. Sua intenção é roubar sua individualidade, enquanto o All Might corre para tentar impedir. Sem reação, o Sten recebe um agradecimento pelo seu envolvimento na evolução do Shigaraki e da Liga. Então o Alpha Run prepara seu ataque com tudo para acabar com sua vida. Antes de morrer, ele agradece o All Might pelo ensinamento sobre ser um verdadeiro herói. e deseja que ele continue vivendo. Aqui o Alpha Run teoricamente mata o Sten com um ataque absurdo. Então o vilão se vira e prepara outra explosão de energia em direção ao herói. O All Might fica sem reação ao ver esse ataque, mas antes que ele pudesse ser atingido, o Hercules aparece com um escudo final para sua defesa. Então o All Might é lançado para bem longe com o impacto desse ataque, que só não o matou por causa dessa última defesa. Em seu subconsciente, ele reencontra sua Mestra, que diz para ele se levantar, mas também com Nighteye, que diz que todo seu suporte e pernas se foram. Com esse último ataque, o All Might perdeu toda a sua armadura, mas ainda não morreu. Então se mantém firme com um sorriso no rosto, declarando que o vilão pode vir. Aqui o All For Run finalmente chega no raio de alcance do teleporte de lama para alcançar o Shigaraki, mas o All Might continua vivo. Agora que ele finalmente chegou ao Shigaraki, vai transferir sua cópia do All For Run para ele, e assim melhorar sua individualidade original. Antes disso, o All Might tenta chamar sua atenção, mas ele só se importa em cumprir seu objetivo. Ele tenta forçar o teleporte de lama no Shigaraki para que o Midoriya não atrapalhe, mas o Shigaraki rejeita por sua própria vontade. O All For Run percebe que o Shigaraki já sobrepôs sua consciência, mas não se preocupa com isso, já que só precisa ir até ele. Após isso, um All For Run criança carregando o All Might pela perna, aparece diante da equipe de marketing. Ele pede para que mostre o rosto patético do herói para que ele pague pelo crime de incentivar o sonho dos jovens. Enquanto segura o Shigaraki, o Midoriya vê toda essa cena de longe, mas não pode deixar sua batalha, senão o Shigaraki vai matar todos os outros heróis. Ele vê o péssimo estado do All Might, mas não pode fazer nada. Então, começa a lembrar dos momentos importantes com seu mentor. Sua vontade de chorar é gigante, mas ele tenta segurar suas lágrimas ao lembrar do All Might dizendo que ele parece um bebê chorão. Só que o vestígio do All Might já tinha se despedido dele antecipadamente. Ele grita pelo All Might, enquanto lembra de quando perguntou se poderia se tornar um herói, e de todos os seus momentos de superação para se tornar um. Enquanto isso, o próprio All Might lança sua cartada final, ao se sacrificar como símbolo da paz. Ele agarra o All For Run, enquanto lembra da sua mestra, e começa a se explodir. Aqui vemos o momento em que sua mestra se sacrificou pelo futuro do All Might. Mesmo sendo fraca, ela ficou para trás e enfrentou sozinha o Rei dos Monstros, mas no final acabou tendo uma morte patética, nas palavras do All For Run. Só que antes dela morrer, declara que o All Might vai vencer, porque ele é mais maluco que o Rei dos Monstros. Então, finalmente vemos o All Might se sacrificando, ao se explodir com a intenção de transformar o All For Run em uma criancinha. Com a sua vida passando pelos seus olhos, o All Might lembra quando era uma criança, e quando viu os desenhos de herói com sua mãe. Olhando para trás, ele vê o caminho que trilhou até aqui, porque cada passo parecia importante demais. De volta ao presente, vemos o All For Run com um sorriso sádico, ao ter frustrado o plano do All Might em se sacrificar, e morrer de modo heróico. Ele agarra o All Might pelo pescoço, e mostra que usou a coagulação para parar o herói. Para o terror do All Might, ele sabe muito bem o quão assustadores são os heróis feridos. Com um sorriso macabro, ele fala que estava esperando ansioso por esse momento, o momento onde o máximo desespero toma conta do All Might. Após isso, ele lança um disparo de energia que atravessa a UA, o que obriga o Gantley a continuar segurando a bar. Após isso, destrói todos os jatos da equipe da Star, enquanto Midori assiste a tudo isso, ainda desesperado, sem poder fazer nada. Enquanto todos assistem, finalmente chegou a terrível hora em que o mal triunfa. O All Might é levantado ao alto, enquanto todos lamentam a inevitável morte do símbolo da paz. Para o desespero do Midori, o All Might começa a ser partido ao meio pelo Alpha Run, onde seu corpo seria dividido em dois para todo mundo ver. Mas antes que isso pudesse acontecer, um brilho iluminando a escuridão aparece no campo de batalha. Por incrível que pareça, esse é o Bakugou que voltou à vida e já voltou para o campo de batalha. Ele e o Midori se encaram, então podemos ver que um dos passos que o All Might deu se destacou dos demais, enquanto os dois lembram do momento em que eles eram crianças fissuradas pelo símbolo da paz. Mas agora são eles que vão herdar toda essa responsabilidade. Enquanto o All Might lembra da profecia do Night Eye sobre ele ter uma morte terrível, seu corpo continua sendo partido ao meio pelo Alpha Run. Enquanto todo mundo assiste a essa terrível batalha, a maioria reza e deseja que o All Might não morra. Midori e Bakugou continuam se encarando como se estivessem comunicando entre si. Logo, o Bakugou salta em alta velocidade até o Midori, que por sua vez já estava preparado para isso. Enquanto segura o Shigaraki com uma mão, ele agarra o Bakugou com a outra e faz uma alavanca, adicionando sua força à explosão do Biribinha. Os dois se encaram, enquanto o segundo usuário declara que usar a troca de marchas de novo vai ter uma grande consequência. Mesmo assim, o Midori a usa e acelera ainda mais o Bakugou em direção ao All Might Run. Então o Biribinha é lançado como um foguete em direção ao vilão, mas o Shigaraki diz que ainda assim não vai dar tempo. Ele diz que antes o All Might dentro do Midori era só uma chama porque o All Might ainda estava vivo, mas agora ele começou a tomar forma, o que significa que o herói já está, ele ri pela morte do homem que trouxe sonho a este mundo e mal pode esperar por isso. Mas o Bakugou ainda não desistiu e continua aumentando a sua velocidade até chegar ao seu destino. Aqui o Midori lembra de todas as vezes que tentou fazer com que o destino final do All Might fosse outro, mas acho que essa mudança só pode acontecer através da energia do desejar. Desejar o futuro que se quer ver. Carregando as preces de todos e ainda lembrando como se sente responsável pelo fim do símbolo da paz, o Bakugou atinge sua velocidade máxima para agarrar o All Might sem que o All For Run pudesse fazer qualquer coisa ou ter qualquer reação e ainda arrancar suas preciosas mãos. O Midori vê a imagem do All Might desaparecer de dentro do seu corpo enquanto o próprio All Might não pode acreditar no que vê. Mas é respondido com um grito de nós vamos vencer. Aqui se encerra a grande batalha final de All Might vs All For Run onde nós podemos dizer que por mais que ele tenha apanhado, o All Might se saiu superior porque ele conseguiu seu objetivo que era parar o All For Run e ainda não morreu. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a essa batalha nos comentários aqui embaixo. Comentem outras batalhas de Boku no Hero que eu posso trazer aqui no canal também. Como eu falei, a gente tem outros vídeos sobre animes que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar na tela final desse vídeo. Já deixe aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!